E o novo comandante do exército, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, convocou para amanhã a primeira reunião com a cúpula militar. E o presidente Lula falou sobre o novo chefe do exército durante a visita à Argentina. Quem conta pra gente é a repórter Luciana Verdolim. O novo comandante do exército, o general Tomás Ribeiro Paiva, já marcou inclusive reunião do alto comando pra essa terça-feira aqui em Brasília pra tentar aparar as arestas e vencer o mal-estar com os militares que ainda existe aqui dentro do Palácio do Planalto. O general Paiva está no exército desde 1975. É apontado como conciliador e era, antes mesmo da indicação no fim de semana, o preferido dos petistas. O general já conversou pessoalmente com o presidente Lula antes da viagem à Argentina. E Lula, lá em Buenos Aires, defendeu a necessidade dos servidores públicos, de um modo geral, entenderem que, na verdade, eles servem ao Estado e não a este ou aquele governo. As Forças Armadas não servem a um político. As Forças Armadas não servem a um político. Elas não existem para servir a um político. Não existem para servir a um político. Elas existem para garantir a soberania do nosso país. Existem para assegurar a soberania do nosso país. Sobretudo contra possíveis inimigos externos. Principalmente contra inimigos externos. E para garantir tranquilidade ao povo brasileiro. E para assegurar a tranquilidade do povo brasileiro. E fazer outras coisas. E fazer outras coisas. Em função de desastres que possam acontecer no nosso país. E causas de desastres naturales, por exemplo. Está claro o papel na Constituição. Isso está muito claro na Constituição brasileira. Está muito bem escrito isso. Não tem um artigo que diga de acordo com a regulamentação. Está tudo regulamentado. Lula não poupou críticas também à administração anterior. Segundo ele, o ex-presidente Bolsonaro não respeitou nem a Constituição, nem as Forças Armadas. Aconteceu um fenômeno no Brasil. Sucediu um fenômeno no Brasil. Se você pedir para que eu explique, eu não sei explicar. Se me pedís que eu explique, eu não sei como explicar. Mas o Bolsonaro conseguiu. Pero o Bolsonaro logrou. A maioria. Que la maioria. Em todas as Forças Militares. Em todas as Forças Militares. Da Polícia dos Estados. De la Polícia de cada Estado. A Polícia Rodoviária. A la Polícia Viária. Uma parte da Polícia Militar. Uma parte da Polícia Militar. E uma parte das Forças Armadas. Até por conta disso, Lula defende que a meta é fazer com que o país volte o mais rápido possível à normalidade. De Brasília, Luciana Verdolim.